E aí rapaziada, tudo beleza? Tá começando mais um vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar minha tartaruga nova pra vocês. Pra quem não sabe o que é tartaruga, é um bichinho que gosta d'água, que parece uma pedra. Inclusive, ela tá ali. Vê se vocês conseguem ver ali, ó, naquele monte de pedra. Minha nova tartaruga. Tô conseguindo ver ainda não? Espera aí, eu vou pra cá. Ó o leão aqui. Vê se vocês conseguem ver. Desafio agora. Procurem ela aí no meio dessas pedras. Acharam? Ah, galera, vocês são muito devagar. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, eu botei ela aqui fora. Olha, é zangada ela, hein? Então o vídeo de hoje é o seguinte. Botei ela aqui fora. Que ela vive aqui dentro. Porque se eu deixar ela aqui fora, que vocês sabem que ela sai pra todo lugar. Porque uma vez eu botei um jacaré ali. Ali era o Lago das Onças, vocês já viram. O vídeo. E ele saiu, um jacarezinho filhote. Que veio na enchente. Tô quatro netos lá, pra cá lá. Aí o meu tio pegou e me deu. Aqui ó, ele vive aqui dentro dessa tartaruga, sabe? Tá até sem água aí, porque eu vou... Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu. Dando um grau aqui nessa viveirozinha dele aqui. Eu vou criar essa tartaruga ali solta aqui, porque vai ser murada agora. Olha, ó. Tá indo embora, tá indo. Devagarinho lá, embora. Vou ficar direito aqui pra vocês. É um cago ou um jabutinho, não sei. Olha só. Vocês viram aí, né, galera? Então, desculpem pela qualidade da câmera, porque agora eu tô meio sem recurso de edição. Aí vocês me perguntam, ah, Jace, por que ele tá cortando o vídeo? Só quem já gravou sabe como é. Esse negócio de cortar vídeo só pelo celular. Olha ela indo embora lá, galera. Se deixa ela ir embora mesmo. E ela sente pra onde tem água, hein? Olha aí, ó. Ele sai pra onde tem água, que pra lá é cheio d'água lá embaixo. Eu vou até botar ela ali dentro logo. Tá muito sol aqui. Ui! Pegou aqui na minha mão. Ó, o gato tem medo. Morre de medo. Não, ele tem medo não. Então, partiu reforma do lado da tartaruga. Então, vai ter que ser ao vivo mesmo. Não tem como editar o vídeo, né, galera? Ah, vou tirando aqui, ó. Essas pedras aqui de dentro. Vou fazer uma coisa. Se não, o que é que tem debaixo aqui dessa pedra? Meu Deus. Tem. Não tem nada. Ai. Ó, o gato aí. Ah, fica curioso. Sabe o que que é? Eu vou fazer uma coisa bem legal aqui. Tem que cuidar pra não machucar ele. Nossa, dá pra pegar aqui. Não dá pra pegar só com a mão, não. Parece. Dá assim. Nossa, olha isso. Quase que ia dando ruim isso. E essa plantinha aquática? Essa planta aqui, ela suga toda a água que tem ali dentro, hein? Eu vou botar ele aqui de lado aqui pra... Arrumar o negócio aqui onde eu boto as comidas pra não misturar com a água. Ele fica flutuando, ó. Fica flutuando aqui dentro quando tá cheio. Vou pegar ali uma pá ali pra poder botar direito. Pronto, galera. Já peguei a pá aqui. Vou jogar essas folhas aqui mesmo, aqui por cima dessas pedras aqui. Não tem nada, não. Depois a gente limpa daqui. Vai ficar top, hein, galera. Vai ficar top, top, top. Olha ele com medo aí. Criava bastante peixe aqui dentro dessa manilha ali, ó. Pra quem conhece o canal ali, era um buraco bem fundo ali. Quase cinco metros de profundidade. Onde tinha vários peixes que eu criava ali. Eu até mostrei eu limpando o lago. Já mostrei o pesco, né? Continuar aqui a reforma aqui. Pega lá. Vamos lá, até aí. Então, galera. Se você gostou, deixe seu like, curte, compartilhe. Se você não gostou também, deixe seu like, curte, compartilhe o vídeo. E eu vou deixar pro próximo vídeo. Já vou mostrar pra vocês aí ela reformada e dar uma reformadinha, né? Então, assista o próximo vídeo aí, que vai sair o vídeo reformei o lago da tartaruga. É, lago das onças, né? Pra não deixar claro. Então, um abraço. Eu fui. Se inscreva no canal, hein? Tchau, 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 tchau.